Já morreu todo mundo, já foi todo mundo para a vara, como eles foram. Então, nós tínhamos essa questão aí, então a gente tinha que estar sempre pensando num segundo plano ou num terceiro plano de ação. Quando você está do seu lado, numa situação de indefesa, numa região como essa. E a comunidade indígena está ali do nosso, está ali do seu lado. E você contribui com a comunidade, tanto em termos de segurança, em termos de aprendizado, nas escolas, nas escolas indígenas, nós é que estávamos a aula. Era o combatente, era a esposa, era a filha, vai dar aula, vai levar alguma coisa para aquela comunidade que vive isolada. E o próprio indígena, quando tira o indígena lá, as próprias universidades estadual, federal do estado do Amazonas, eles capacitam esses indígenas para poder dar aula para essas comunidades. Quando não tem, é o meditamento que vai dar. Além de você proporcionar defesa do telotão, daquele ponto do país, você também está contribuindo para a formação de cidadania. E aí tinha também os quebrados, os refrões, os reconhecimentos da linha de fronteira. Você já vai dez dias caminhando dentro da selva. Você sai, sabe que sai, e não sabe se volta. Ou se volta todo mundo. Por quê? Porque você vai comigo explora. A única coisa que você, um batalhão manda a ódio, olha o comando do batalhão, a flora. Refrão tal de, manda mensagem criptografada, ou pré-estabelecida, que são códigos, quem já foi militar mais ou menos já sabe disso, é questão de inteligência, porque na linha de fronteira, a interceptação de rádio é muito intensa, principalmente à noite. As FARC, elas são bem estruturadas, porque hoje as FARC dependem do tráfego de drogas. Não foi com o tempo da Guerra Fria, que era financiado e subsidiado pelo governo chinês ou pelo governo russo. Quando desmantelou-se o socialismo real, desmantelou-se o real subiétrico, a China abandonou essa questão, expandia a questão social ideal e ideologia de socialismo pelo mundo, e dava subsídio, e dava o quê? Financiamento para essas guerrilhas. Aí ficou por conta deles. Quer queira não? É uma estrutura de 17 mil homens em território colombiano. Eles têm uma zona deliberada. O que é uma zona deliberada? É uma zona controlada por aquela força amada. Existem alguns armistícios entre o governo colombiano e o comando da guerrilha. Mas hoje a guerrilha, para sobreviver, eles precisam do quê? Eles precisam cuidar da produção e escoamento da produção da cocaína. Tinha os barões, os produtores, acabaram com eles. Hoje quem controla é a FARC. Inclusive, tem alguns aspectos interessantes que eu posso falar mais adiante, que é aspectos já de baixo de dois, de como é que são as rotas de escoamento para dentro do território nacional e escoamento para a Europa e Estados Unidos. Isso tudo é votado em termos de inteligência naquela região. Mas voltando à questão da varinha, do guardalhão, de operações de veria, então tem que se adaptar. O combatente tem que se adaptar a esses modos de vida, do caboclo, do indígena. Então, aprendeu com quem? Com o centro de instrução de guerras na selva. Como é que surgiu o centro de instrução de guerras na selva? Foi em 1964. Um grupo de oficiais e sargentos foram para a cidade do Panamá, onde o exército americano mantinha, não só o exército, mas a própria companhia de inteligência americana, mantinha uma escola pan-americana. Uma escola americana. Onde ali muita gente aprendeu muitas técnicas interrogatórias de prisioneiros de guerras. Então, nessas coisas existiam no Panamá, quando ainda era controlado pelo americano, até antes de 1999. Então, muitos fizeram o curso. Então, naquela época de 1964, quando antes surgiu, foram muitos de oficiais e sargentos. Aprenderam as técnicas de combate de selva, que trouxeram de onde? Trouxeram da Bimani, no tempo da Sinopriar Mundial, Vietnã, só que o Vietnã estava começando, mas já aprenderam com os franceses. A Guerra de Mundo Chino. Quando os franceses foram derrubados pelos vietnamites, entrou o americano. Então, trouxeram essas técnicas e foram aperfeiçoando com o passar do tempo, durante a Guerra Fria. E foi o que aconteceu. O Centro Social de Guerra na Selva, ele tinha que adaptar as operações de selva, o soldado combatente brasileiro, em termos de Guerra Fria, preocupado com a Guerra Insurrecional, como aconteceu em muitos países no tempo da Guerra Fria. Cuba, na Bolívia, tentativas, na África, principalmente na Ásia, Vietnã, Laos, Camboja, então isso aí estava borbulhando, essas guerrilhas, essas formações de lutas insurrecionais. Então, o Brasil preocupado, no tempo da Guerra Fria, é preparar forças de contra em guerrilha, em operações em selva. Por quê? Se você fosse reportar o Sudeste Asiático e o Continente Africano, você vai verificar que as guerrilhas, porque ali o teatro de operações é de selva. Então, tinha que informar um combatente adequado, preparado, a essa realidade de operações, em teatro de operações, desse tipo de realidade. Então, foi o que aconteceu. Então, se adequou, trouxe os conhecimentos técnicos de combate em selva e se adequou à nossa realidade. De que maneira? Buscou o contato com a comunidade, os indígenas e o camuco. Tanto que o curso de operações na selva, ele tem três fases. A fase de vida na selva, a fase técnica e a fase de operações. A primeira fase, que é vida na selva, você vai aprender o quê? Tudo sobre o botânico. O que a flora pode te oferecer? Para você se alimentar e para você se curar, se você tiver algum problema. Segundo, como é que você vai montar uma armadilha para pegar uma caça? Um pescado? Vou fachiar. O que é o fachiar? Você vai pegar a lanterna de noite, você vai fachiar o peixe, vai ficar parado com o foco que você joga em cima e você vai com o tessado e mata o peixe. O índio usa flecha, mas o combatente não usa o tessado. Por isso, com muitos equipamentos do combatente de selva, do exército e do pessoal que opera na Amazônia, inclusive os fuselos navais, usa o quê? O facão, que lá eles chamam de tessado, que é o termo usado pelo Amazônico. Tessado. Lá não fala facão, facão não, tessado. Aí ele sabe o que é o facão. É tão os termos que você tem que usar. Então, esse contato, convivência buscando essa experiência dos indígenas e caboclos, você adequou uma realidade para formar um combatente para operar em que há de operações na Amazônia. Então, ele vai saber, por exemplo, lá tem um cipó chamado de escada de jabutinho. É um cipó achatado, ele é todo o corpo, uma casca daquilo ali, você botando dentro do teu caneco de cantil, botando uma água ali, ele vai soltar uma substância meio amarela, você tomando aquilo ali, você estanca a sua desinteria. se você tiver uma desinteria crônica, sangrando, que isso aí não é difícil, vamos supor, se é um combatente aqui de Santa Catarina.